Bem, ontem vocês acompanharam aqui no Balanço Geral, a gente mostrou em primeira mão o caso que ocorreu no posto de atendimento do Detran, em que um homem sacou uma arma para uma funcionária do órgão, isso aí, aquele rapaz de rosa que aparece na imagem no fundo. Ele já foi reconhecido, faz parte do corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros enviou uma nota aqui para a TV Atalaia, informando que o ato praticado foi realmente por um militar da corporação durante a folga dele, mas de acordo com a nota do corpo de bombeiros, a atitude não condiz com a conduta profissional dele, que segundo a corporação é elogiável quando ele está em serviço, mas o comando disse que não compactua com essa atitude que ele fez de puxar a arma no local público para atendente do Detran, independente do que tenha acontecido e que vai tomar as providências cabíveis no sentido de apurar os fatos e responsabilizá-lo dentro do que a lei determina. Obrigado pelo retorno do pessoal do Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.